Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing de uma jersey do Tennessee Titans da Reebok modelo réplica. Esse unboxing é muito especial por duas razões. A primeira é que há 10 anos atrás a primeira jersey da NFL que eu tive foi do Tennessee Titans da Reebok modelo réplica. Com o passar do tempo eu acabei me desfazendo dessa camisa, eu vendi e eu não tinha mais uma jersey do Tennessee Titans. Então hoje eu estou recuperando aqui como tudo começou. Quem me enviou essa jersey foi o Antônio Santana, um grande amigo meu de Ceilândia, Brasília. A gente fez negócio e chegou hoje para mim. Vou fazer o unboxing aqui junto com vocês. Então vamos nessa. Voltando as origens, como tudo começou, como a jersey do Tennessee Titans. Tá aqui. Esse jersey aqui é do Jvon Kurs. Ele que veio da Universidade da Flórida. Jogou no Florida Gators. Inclusive na temporada de 96 foi quando o Gators foi campeão. E no draft de 99 ele foi uma escolha de primeira rodada. Então era um defensive end de uma qualidade excelente. Vamos abrir aqui, tamanho M, como vocês estão vendo. O modelo réplica era o modelo mais básico da Reebok. O modelo mais simples. Equivalente ao modelo game da Nike hoje. E foi a primeira jersey da NFL que eu tive. Vocês estão vendo aí os detalhes da camisa. Eu prefiro muito mais o material da Reebok do que o da Nike. A qualidade da Reebok no meu conceito é muito superior. Tá aqui a logo do Titans. O Jvon Kurs, ele também foi três vezes para o ProBall. Ele foi draftado pelo Tennessee Titans. E aí depois ele teve uma passagem pelos Eagles e acabou voltando para os Titans, onde ele se aposentou. Vocês estão vendo aí que nesse modelo réplica da Reebok, tanto o número, quanto o nome, como o logo, todos os detalhes são pintados. É uma prensa feita na camisa, mas uma qualidade muito boa. É uma espécie de uma borracha. É uma camisa que tem o tecido muito flexível, leve. Especialmente aqui no Rio de Janeiro, que está chegando agora a dezembro, o verão. É muito confortável para se usar. Tá aqui a etiqueta. E aqui a etiqueta interna, como eu sempre falo, que comprova a autenticidade. Instruções de lavagem. Bom, o unboxing de hoje eu dedico aí para o meu amigo Antônio. Um abraço. E até a próxima. Se você é fã da NFL, de esportes de uma maneira geral, tem interesse de saber onde comprar produtos da MLB, da NHL, da NBA, não deixa de conferir esse primeiro link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. E dá uma olhada nos vídeos relacionados aqui que eu falo sobre diferenças e características, réplicas da China, tamanhos e medidas e como comprar material original aqui no Brasil. Tá certo? Se você é fã, deixa o seu like e não deixa de se inscrever no canal. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.